para você, para você, para avancar o cartão tanto de campeão galera, vai rolar mais um empinadinho ali, certeza mais um empinadinho Então só vem essa campeonata arrancada, essa de linha Lua quando é? Superstar 3 Automatic, driving a car that his dad drove for so many years. As a matter of fact, on the back corner, it says in his loving memory of dad, Jackson Panic Sr.